Olá, eu me chamo Mariana Brito, sou estudante de Biologia da Uxuba e irei apresentar o trabalho intitulado Soroterapia dos Envenenamentos Orfídicos Escorpiônicos no Brasil de 2008 a 2019. O trabalho contou com a orientação da professora doutora Eucarim Nisi, tutoria da mestra Ana Carolina Almeida e foi financiada pelo CNPq. Antes de mais nada, é importante dizer que desde sempre os acidentes por animais pressionientes são reportados como uma questão de saúde pública importante no Brasil, principalmente o escorpionismo e o ofidismo. E aqui, nessas figuras, nós temos alguns exemplos desses animais que encontramos no país. Com essa variedade de animais pressionientes, o médico doutor Vital Brasil investigou os acidentes e descobriu que para cada veneno é necessário um tratamento específico compatível com o envenenamento. Hoje, no Brasil, são produzidos nove tipos de soro antiveneno em quatro laboratórios. O tratamento se dá de acordo com sintomas do acidentado e pelo estagiamento clínico. Em 2014, a reformulação dos protocolos de fabricação de imunobiológicos estabelecida pela Anvisa culminou na falta desse medicamento. Então, o Ministério da Saúde propôs o racionamento do uso de soro para suprir a demanda. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi estudar o uso da soroterapia específica antiveneno no tratamento do ofidismo-scorpionismo no Brasil entre 2008 e 2019. Para isso, foram observadas informações de casuística para os acidentes sorfídicos e escorpiônicos no Brasil entre 2008 e 2019 e os dados utilizados foram preenchidos na ficha individual de informação e obtidas através do SINAM. A partir dessas informações, foi criada a variável soroterapia com as categorias correta, com uso de soro adequado, parcialmente correta, com uso de ao menos uma ampola de soro adequada e uma de soro inadequada, incorreta, com uso apenas de soro inadequado e sem soro, sem nenhuma ampola. Dessa variável, foram observadas as frequências absolutas e relativas classificadas por tipo de acidente, gravidade e triênio. Também foi calculada a variação proporcional percentual entre o primeiro e o último triênios para observar a flutuação no período. Valores negativos indicaram diminuição no percentual de casos e valores positivos indicaram o aumento. Durante o período, foram notificados 2.121.493 acidentes por animais pressionantes no Brasil. Os escorpiões lideraram as notificações com 50,6% dos acidentes seguidos das serpentes com 17%. A identificação do agente etiológico é muito importante porque o tratamento depende do veneno inoculado, além de agilizar o recebimento de soro, evitando a evolução para quadros mais graves. Os acidentes por serpentes do gênero bótropes se destacaram pelo percentual de pessoas tratadas corretamente. Também observamos que os tratamentos incorretos e a não aplicação de soro estiveram presentes, ainda que em percentuais menores. Já nos acidentes por láqueses, a maioria dos acidentados também foi tratada corretamente, sendo observado também acidentados moderados e graves com o tratamento inadequado ou sem soro. Jararacas representa a maioria dos acidentes sorfídicos, havendo 3 tipos de soro para o tratamento. Inclusive um bivalente, que trata também os acidentes por sorococu. Os dois acidentes são muito parecidos e isso acaba reduzindo as chances de erros no tratamento. Quanto aos acidentes por serpentes do gênero crótolos, mesmo com a maioria dos acidentados tratados corretamente, é importante destacar o percentual de tratamento incorreto ou sem soro em todos os estagiamentos. Sobre os acidentes alapíndicos, além do tratamento correto majoritário em casos graves, chama atenção o percentual de pessoas sem receber o soro mais preciso em casos leves, porém presente em todos os estagiamentos. Muitas vezes, serpentes falsas corais podem estar envolvidas nos acidentes que não apresentam sintomas e, por isso, é importante investigar a identificação desses animais. Entretanto, ambos os acidentes precisam de cautela na observação dos acidentes graves sem soro, pois o envenenamento crotálico é o mais letal dos acidentes sorfídicos e o envenenamento alapítico pode causar parada respiratória. Para o escorpionismo, o grande número de pessoas acidentadas em todas as classificações se destacou. Mas, por estarem envolvidos na maioria dos acidentes, esse número já era esperado. Chamou a atenção também os acidentados sem receber soro. Em acidentes escorpiônicos, os casos mais graves se apresentam em crianças e os casos leves geralmente não usam a seroterapia como tratamento, que explica o percentual de acidentados leves sem receber o soro. Ainda assim, é preciso investigar a idade dos acidentados em casos moderados e graves, pois mesmo com um percentual menor de acidentados, a não aplicação de soro pode ser fatal. Com relação ao VPP, percebemos que a piora na qualidade do tratamento correto é mais expressiva do que a melhora. Chama a atenção o aumento de acidentados sem tratamento em todos os estadiamentos, uma vez que a piora nos acertos pode aumentar os óbitos. Dentre todas as informações apresentadas, queremos dar destaque ao aumento do percentual de acidentados sem soro em todos os estadiamentos de todos os acidentes. A piora na qualidade do tratamento pode aumentar o número de vidas perdidas quando existe o tratamento disponível gratuitamente para a população. O trabalho apresentou fatores não investigados, como a idade dos acidentados, sintomas clínicos, um ponto de observação para saber o que mudou após a proposta de racionamento do Ministério da Saúde e principalmente a evolução dos casos, para compreender se o tratamento incorreto direciona o óbito. Pontuamos, por fim, que muitas pessoas ainda vêm sendo tratadas de forma incorreta ou não estão recebendo o soro antiveneno, que é um medicamento gratuito e disponível para a população pelo SUS. Erros de identificação que direcionam o tratamento errado ou a sua não aplicação podem ser custosos para a vida dos acidentados, óbitos que são completamente agitáveis. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada por ter assistido.